Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Realizado em januária, durante três dias, o acampamento União Feminina das Igrejas Batistas do Norte de Minas. O encontro ocorreu no Sesc. A cada ano, um tema é desenvolvido. Em 2018, a reflexão foi, vivendo o reino de Deus, construindo uma nova história. Irene Duranes, presidente da União Feminina do Norte de Minas, disse que o formato deste ano foi diferente. Então, o que modificou é porque a gente fazia separado e a gente sentiu que precisava de haver uma interação maior. E juntando as organizações auxiliares das crianças, adolescentes e senhoras, ficou algo mais forte. Porque a nossa intenção é justamente construir uma nova história de vida, de crescimento, de sustento, de amparo familiar. E, sendo assim, a gente facilitou. Unindo esse grupo maior, num contexto totalmente diferente, isso fortaleceu. A gente percebeu que foi muito bom, pelo menos é o que está sendo comentado, que foi muito bom. Porque houve uma integração maior, houve, assim, uma participação maior. Porque a mãe vindo, ela pode trazer a filha, pode trazer o filho. E isso facilitou o nosso trabalho. Para nós foi muito bom, realmente muito bom. O acampamento objetivo é integrar 150 igrejas batistas espalhadas por toda a região e apresentar e desenvolver ações de fortalecimento das mulheres, destaca Aildes Pereira, coordenadora das Mulheres Cristãs Missionárias. E nós trabalhamos com as mulheres cristãs em missão na igreja local. Então, nós temos um currículo que abrange a mulher no todo. Nós trabalhamos com família, nós trabalhamos com a profissão, a mulher mãe, a mulher solteira, viúva, divorciada. Nós trabalhamos com a mulher plena, que é a pessoa que está na terceira idade. Então, nós temos um currículo que atinge essa mulher no seu total. Nós falamos da denominação, nós orientamos na formação dos filhos, na formação espiritual dela, que é o ponto básico nosso. E nós trabalhamos também com projetos, porque cada mulher, por mais diferente que ela seja, solteira, viúva, divorciada, casada, mãe, avó, ela tem uma missão, porque quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós temos a missão de levar essas boas novas para as outras pessoas. Então, mesmo ela sendo diferente do seu estado civil, nós vamos alcançar outras mulheres com esse trabalho. E além desse conteúdo que ela recebe na igreja, nas reuniões que nós temos, uma reunião mensal e divide-se em grupos para trabalhar, nós também trabalhamos com ação social. Nós atendemos a necessidade física da mulher e levamos alimento, nós levamos conhecimento para elas, nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós visitamos orfanatos, presídios. Todo esse trabalho é feito de uma maneira muito carinhosa, muito bem preparada, porque o nosso objetivo é levar Jesus ao coração dessas mulheres e trazê-las para a nossa igreja, para as nossas reuniões também. Uma das atrações do acampamento foram esses bonecos. O teatro com os bonecos atuou nas mensagens evangélicas trazidas pelo pastor Roberto Maranhão. Mas olha, meus parabéns por estar aí dentro desse ministério maravilhoso! Reunindo todas essas mulheres maravilhosas. Nós tivemos a oportunidade de ministrar através de uma forma criativa, da música, do teatro, do teatro bonetos. Levamos a mensagem de encorajamento às mulheres dessa região norte do estado de Minas Gerais. Somos missionários da Convenção Batista Mineira. E aí uma das nossas intenções é realmente cooperar com o que Deus está fazendo no estado. E esse ministério da União Feminina do nosso estado, aqui é a liderança da irmã Irene, com Mulheres Cristãs e Ação e as Mensageiras do Rei. Trouxemos uma mensagem do amor de Deus, de como elas, como mulheres, precisam continuar orando, pedindo que Deus as abençoe, porque sabemos que tem muitas responsabilidades. Todas elas são filhas, esposas, profissionais liberais e tem essa responsabilidade em meio a todo esse seu espaço, colocar o amor de Deus de uma forma prática. Um grupo formado por mulheres da Igreja Batista da cidade de Manga participou pela primeira vez, disse Jane Regina Cândido. Nós tivemos experiências aqui com um grupo de mães, né, que estão unidas em oração pelos filhos. Isso foi marcante para nós, né, e todos os outros momentos, conhecer outras mulheres, né, são novas experiências para nós. Com certeza nós vamos levar muito aprendizado, muito crescimento, é uma nova experiência para nós. E com certeza vamos trabalhar com o que nós aprendemos aqui. O evento foi acompanhado de perto por Joel Alves, coordenador das Igrejas Batistas do Norte de Minas. Nós trabalhamos também, não somente na parte de palestras, na parte de cursos profissionalizantes, na parte de educação dos filhos. Então esses são alguns dos objetivos que tratam no retiro da União Feminina Missionária, que é uma organização dentro da denominação Batista que trabalha com as mulheres e essas, consequentemente, trabalham com as jovens e as crianças nas faixas etárias específicas. As igrejas batistas do Norte de Minas preparam agora o acampamento para os homens e provavelmente aconteça no mês de novembro. Então, vamos lá.